Fim de ano, férias, malas prontas para viajar e quem for visitar o exterior precisa ficar atento à vacinação, principalmente da febre amarela. Atualmente, apenas a vacina contra a febre amarela é exigida de quem vai viajar ao exterior. Se a pessoa estiver com a vacina contra a febre amarela em dia, basta procurar um dos centros de orientação de viajantes presentes nos aeroportos, apresentar identidade e o cartão de vacinação. Assim, recebe o certificado internacional de vacinação e pode viajar sem problemas. A vacina contra a febre amarela é válida por 10 anos e deve ser aplicada 10 dias antes da viagem. O objetivo principal desse certificado internacional pela OMS é exatamente o controle da doença, o controle da disseminação da doença entre os países. Então, apesar de parecer um documento, tem a sua função burocrática, mas o objetivo dele é um controle de risco com relação à disseminação da febre amarela. Caso não esteja com a imunização contra a febre amarela em dia, basta procurar uma unidade de vacinação do Sistema Único de Saúde ou uma clínica privada credenciada pela Anvisa. Super tranquilo e rápido. Primeiro a gente faz o cadastro na internet, um pré-cadastro. Chega aqui no aeroporto, você passa o seu CPF e o nome e em 10, 20 minutos você já tem o cartão internacional. Pelo site da Anvisa, é possível acessar a lista dos países que exigem o certificado internacional de vacinação e também os locais para receber a imunização pelo SUS e por clínicas credenciadas pela Anvisa. Este hospital da Rede Pública de Brasília mantém um ambulatório do viajante e possibilita que o turista receba também outras vacinas além da febre amarela. No nosso calendário de vacinação no Brasil, já vacina contra hepatite B, difteria e tétano, febre amarela e tripse viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. Dependendo do destino que esse usuário vai, esse viajante, a gente complementa com outras vacinas, como febre tifoide, meningite, se na área que ele for viajar estiver em uma área endêmica durante o período. Tudo para dar mais segurança para quem vai viajar e para a população. Se esse viajante que está indo pensando exclusivamente no turismo ou indo a trabalho, muitas vezes ele esquece a saúde e ele pode ser surpreendido lá ou trazer alguma doença que aqui no Brasil já está erradicada.